Um homem morreu neste sábado asfixiado em um incêndio em Valparaíso, no Chile, provocada por manifestantes que protestavam nas ruas, enquanto a presidente, Michelle Bachelet, estava no Congresso para apresentar sua terceira conta pública. O ministro do Interior, Jorge Burgos, confirmou a morte de Eduardo Lara, com segurança que estava no segundo andar do prédio incendiado, onde funcionavam escritórios do município. O homem chegou a ser resgatado por bombeiros, que o levaram a um hospital, mas ele não resistiu. Bachelet expressou seu mais profundo pesar pela morte de Lara em sua conta no Twitter e condenou a violência de quem não respeita a democracia. O porta-voz do Executivo, Marcelo Dias, disse que não há nada que justifique o ocorrido e anunciou medidas legais para punir penalmente os responsáveis. Como todos os anos, organizações sociais convocaram a manifestação nos arredores do Congresso, enquanto a presidente entregava as contas públicas de sua gestão. A manifestação provocou graves incidentes e enfrentamentos entre grupos de encapuzados, que realizaram saques e incendiaram dois edifícios e a polícia. Várias unidades de bombeiros trabalham ainda para apagar as chamas dos prédios afetados.